Como estão? E essa polêmica de que melatonina prejudica o intestino, causando inflamação ou piorando situações inflamatórias no intestino, como retocolite serativa e doença de Crohn? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, eu sou colo-proctologista e depois de muitos e muitos pedidos eu venho a público falar sobre este tema. Porém, precisamos citar alguns detalhes. Primeiro de tudo, a melatonina é considerada pela Anvisa como um suplemento alimentar. Não tem todas as regras como medicamentos, por isso está sendo vendido de uma forma um pouco mais liberada. Segunda coisa, a melatonina é produzida pelo nosso organismo. Então nosso organismo tem total conhecimento deste hormônio. Quem produz a melatonina? Principalmente a glândula pineal no cérebro e também nos últimos anos descobrimos que as células intestinais da minha área, da colo-proctologia, também produz melatonina. Então, ele é sim um hormônio que regula os ciclos do sono, ele melhora a higiene do sono, é produzido mais à noite, a hora que começa a diminuir a luz no ambiente natural. Por isso que sugere-se que para melhorar a melatonina, você não tem que ficar muito exposto a celulares, a telas, a televisão à noite, porque você vai acabar desregulando a melatonina. Mas essa introdução é apenas para dizer, a melatonina é algo conhecido pelo nosso organismo, ele é produzido pelo nosso organismo. Porque agora eu tenho visto algumas pessoas publicando, alguns médicos não especialistas, dizendo como a melatonina fosse um grande vilão, como se fosse um grande veneno para o intestino, sem ter um conhecimento técnico em relação ao assunto. E eu já digo uma coisa para vocês e podem dar um print dessa tela aqui e me cobrarem. Se tiver algo, algum estudo novo, que fale o contrário do que eu estou falando aqui, eu virei a público sem orgulho nenhum de dizer, olha pessoal, agora o estudo sugere completamente o oposto do que eu falei. Mas até o momento, o que eu vou falar para vocês é o que tem sim credibilidade. Saiu uma revista chamada Micro Organismos, um artigo, eu vou deixar inclusive aqui na tela para vocês verem, de 2023, dizendo que quem usa melatonina tem um risco aumentado de causar piora dos sintomas de doença inflamatória intestinal, tipo reto colite, serativa ou doença de Crohn, ou até mesmo algumas inflamações que são um pouco mais leves, que são as colites inespecíficas. E na verdade, eu quero colocar alguns tópicos para contradizer este estudo em relação a algumas coisas. Primeiro, ele foi feito em camundongos. Ponto. Não foi feito isso em humanos. Ah, mas é assim que começam as descobertas? Com certeza. Uma segunda coisa, nós precisamos de muito mais estudos para poder bater o martelo e dizer melatonina prejudica intestino. Lembra mais uma vez que a melatonina é produzida pelo nosso organismo. Ele é conhecida pelo nosso organismo. Não é um agente externo, um corpo estranho, que nós desconhecemos, nós não sabemos como metabolizar. Não, é produzido pelo nosso organismo. Terceiro detalhe. Este estudo sugeriu que a melatonina, inclusive, faltou também dizer qual a dose específica que poderia induzir essa informação, que dependendo da microbiota intestinal doente, uma disbiose, poderia ativar o sistema imunológico de forma desregulada e aumentar os parâmetros de inflamação. Inclusive, fizeram também um teste com esses camundongos, dando antibióticos para ele para tentar organizar a microbiota intestinal. E aí mostrou-se que a melatonina não causou piora dos parâmetros inflamatórios para o intestino. O que isso está querendo dizer? Se você tem uma microbiota intestinal sadia, lava as suas mãos, evita muito embutidos, evita muito esses lanches, fast foods, hambúrgueres, cachorro quente, linguiça, salame, peito de peru. Se você se desvermina de forma regular, uma a duas vezes no ano, evita muito corante. Se você tem uma atividade física regular, tudo isso melhora a microbiota intestinal. E se você faz reposição de probióticos, melhor ainda, a melatonina não iria causar danos para o teu intestino. É isso que o estudo sugeriu. Então se vocês perguntarem para mim, Dr. Fernando Lemos, senhor como coloproctologista, como criador do canal Planeta Intestino, nos maiores canais médicos do Brasil e do mundo, da parte da proctologia, você diz 100% que a melatonina piora a inflamação intestinal? Ainda não. Isso são estudos que estão surgindo. Mas o que leva a entender é que isso pode piorar em pessoas que têm a famosa desbiose. Então vai retornar para o meu tópico principal. Cuida o teu intestino. Hipócrates, pai da medicina, 370 anos antes de Cristo, já dizia Todas as doenças vêm do intestino e cada vez mais os estudos estão mostrando que todo o nosso corpo, nossa mente, passa por uma microbiota intestinal sadia. Então não é momento ainda de você que está usando melatonina estar apavorado que vai ter uma inflamação no intestino, mas eu também não sugiro você ficar usando de forma aleatória. Vá no médico para ele te organizar qual a dose que você vai utilizar. Geralmente você usa entre 1mg a 5mg. Mas mesmo assim, você tendo esse conhecimento, eu não sugiro você utilizar por conta. Vá num profissional da área da saúde, médico, para te dizer se você tem que utilizar ou não utilizar e qual a dose correta. Lembrando, quando forem mais estudos publicados sobre esse tema, eu virei novamente aqui e falarei para vocês Olha pessoal, chegou conclusões mais sólidas em relação a esse assunto. Eu te convido a se inscrever no canal. O nosso canal Planeta do Destino é um dos canais que só traz informação baseada na ciência. Não tem achismo nenhum de médico, nem de conhecidos meus, nem do doutor Fernando Lemos. Se você puder curtir, dá um like nesse vídeo, vai ajudar muito. E compartilha com amigos, com familiares, para nós podermos alcançar muito mais pessoas. Pessoal, eu não posso esquecer de dizer que eu tenho uma página no Instagram que eu trago um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. E tem beneficiado pessoas do mundo todo que são dicas diárias. 3, 4 dicas diárias é dr.fernando, underline, Lemos, tem o selinho azul do lado para mostrar que é o nosso canal oficial, que não é alguma página falsa. Abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.